17 anos em fuzil de caça, 7 horas da manhã do dia errado Levou na bolsa mais mentiras pra contar, deixou pra trás os pais e namorados Um passo sem pensar, um outro dia é um outro lugar Pelo caminho, garrafas e cigarros, sem amanhã por diversão roubava carros Era na pau, agora é na taxa, usa salpins e saia de borracha Um passo sem pensar, um outro dia é um outro lugar O mundo vai acabar, ela só quer dançar O mundo vai acabar, ela só quer dançar Pneus de carro cantam Tem sete vidas, mas ninguém sabe de nada Carteira falsa com idade adulterada O vento sobra enquanto ela morde Disaparece antes que alguém acorde Um passo sem pensar, um outro dia é um outro lugar Cabelo verde, tatuagem no pescoço Um rosto novo, um corpo feito por pecado A vida é belo, um paraíso é um comprimido Qualquer balaco, ilegal ou proibido Um passo sem pensar, um outro dia é um outro lugar O mundo vai acabar, ela só quer dançar 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 O mundo vaiば, ela só quer dançar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.